Minha coisa mais linda, hora de makezinha com a abelha rainha Faz tempo que eu não venho com make aqui usando só a abelha rainha, nós vamos fazer uma makezinha hoje bem bonitinha Deixa o like do amor se você conhece a marca, se você tá conhecendo, se você quer saber um pouquinho mais sobre os produtos Tem playlist aqui minha amiga, é cheio de vídeos da abelha rainha, é só você continuar assistindo, tá bom? Você que é revendedora ou você que é uma consumidora, quer conhecer um pouquinho mais? Só seguir assistindo os vídeos e também se inscreve aqui no canal porque sempre tem vídeos da dona abelha rainha aqui nesse canal e cheiroso Bora pra saber! Então eram umas saídas hoje, então eu quero fazer uma makezinha aqui Makezinha mais tranquila, né? Não é tão leve, mas também não é tão pesadona Minha pele já tá cuidada, já fiz minha rotina de skin queda, tá brilhosa assim, ó, por causa do protetor solar E vou começar então aplicando a base, vou usar essa base aqui, ó, que tem um ácido hialurônico que eu amo, de paixão, cara, ela é muito boa Vou dar uma chacoalhadinha nela A minha cor nessa base, ela é a beige escuro, tá? É a beige escuro Eu vou colocar um tantinho e vou esfumar ela com a esponjinha, tá bom? Porque eu acho que ela fica um efeito mais bonitinho com a esponja, ó Coloquei a base, essa base aqui é a base líquida multi benefícios com ácido hialurônico muito boa Vou tá espalhando com a esponjinha Pronto, amigas, olha, só tá mais brilhoso assim, eu acho que é por conta do protetor solar que tava por baixo Porque ela fica uma base bem sequinha Daqui a pouco também ela vai começar a absorver mais, ela vai secar um pouquinho mais Bom, ok, base ok, vamos para o corretivo Hoje eu vou usar esse quartetinho aqui, a da abelha, que eu amo, tenho ele há bastante tempo Gente, esse quartetinho, ele rende muito, ele rende demais Vou tá passando ele pra dar uma iluminada Ó, eu misturo as duas cores, misturo essa e essa, ó Que são as cores que tá mais bagaçada, né? Aí eu misturo as duas assim, eu vou pegando um pouco de um, um pouco de outra Ela também é um corretivo que seria legal diluir Porque ela é bem densa, sabe? É um corretivo bem denso E dá pra diluir também, colocar aí um diluidor, fica bem bonito Assim E vou vir espumando também com a esponjinha, tá? Um lado mais limpinho Ó, dá uma iluminada bem bonitinha, né? Eu amo esse quartetinho de corretivo Ela é muito boa, cobre muito bem, fica bonito na pele, fica pesadão, sabe? E vamos de pó banana shiny colors, que eu também sou apa... Olha esse barulho, gente, no nosso vídeo Pó banana shiny colors, que eu sou apaixonada Eu coloco um tanto aqui na tampa, ó E vou colocar aqui abaixo Do olho aqui, ó No cantinho assim E no restante do rosto eu vou colocar o pó que tem vitamina E, né? Ó Vou colocar aqui Aqui E agora eu vou para o pó compacto, vitamina E Que eu amo de paixão, esse pó, a Bíblia Rainha acertou muito no tom Esse daqui é o escuro, tá? Pó compacto super mate Vou passar ele onde não está o pó banana, ó Vou colocar aqui só para dar uma matificada mais na base Embora ela já começou a secar bem E para meio que durar mais também, né, gente? Durando o dia Hoje eu vou fazer muitas coisas Ai, está chegando o dia da nossa inauguração, do nosso estúdio E aí eu tenho muita coisa para fazer, para resolver, né? Ó, passei o pózinho aqui Ótimo esse pó, adoro Vamos passar uma sombra? Sim, senhora Eu vou usar esse daqui, ó Aquele cesteto lindo Esse daqui é o clássico de inverno, ó Eu só tirei o azul daqui porque ele está solto Ele fica quebrando, ó Eu estou com dó Eu preciso colar ele de novo E eu vou usar esse marrom aqui de cima, ó Que eu adoro esse tom, né? Vocês sabem E eu vou fazer só um esfumado mesmo Normal do dia a dia, ó Ele é mais escurinho assim, sabe? Ele é um... Um... Ele é mais dramático Mas ele é bem bonito, ó E essa paletinha, esse cesteto, gente Ele esfuma muito bem, sabe? Esfuma muito bem Eu adoro Quem quiser comprar produtos da Abelha Rainha A gente tem várias informações aqui embaixo na descrição, tá? Caso você queira comprar produtinhos, encomendar Tem aí na descrição para vocês adquirir esses produtos, tá bom? Que for mais fácil para vocês Tem aí embaixo na descrição Ó Esfumei todo o côncavo Peguei a pálpebra também, ó Olha só Já fica bonito, né? Só assim já fica bonitinho Eu só vou fazer isso, viu, gente? Tem um brilhinho aqui, ó Esse daqui, ó Acho que eu vou colocar um pouquinho aqui no meio, ó Só um pouquinho Só para dar um tchanzinho Ó Porque é de dia Eu não vou para nenhum lugar assim tão espetacular Só vou resolver B.O. mesmo Coloquei uma coisinha ali na pálpebra, ó Tá bem esfumado esse olho Gostei Vou dar uma limpadinha na minha sobrancelha Peguei um cotonete aqui Eu ia preencher a sobrancelha com aquele pigmento Mas ele demora para secar, né? Então, hoje Hoje eu não vou usar ele Mas na próxima a gente usa, tá? Hoje eu vou usar esse preenchedor aqui da Shami Colors, ó Que eu também amo de paixão Deixa eu pegar um pincelzinho aqui Vou umedecer aqui um pouquinho o pincel E vou pegar aqui o produto Ó, gente Eu amo esse preenchedor da Abelha Rainha Ele é muito bom Aí eu misturo as duas cores, né? Tem o marronzinho mais claro e tem o preto Aí eu misturo os dois E venho aqui contornando, ó Ele é muito pigmentado Muito pigmentado, muito lindo Também que eu já preenchi Vou voltar aqui com o corretivo Vou pegar o mais clarinho E vou tá passando aqui embaixo, ó Só pra dar uma limpadinha mais Ó Na verdade isso se faz antes da sombra, né? Mas eu esqueci de arrumar minha sobrancelha antes da sombra Não tem problema, ó Vem com o dedo assim, cuidados Fumando, descoletivo Só pra ficar mais clarinho assim, tá bem? Eu gosto desse efeito Parece que fica mais limpinho, né? Agora eu vou colocar um pouquinho dessa sombra Cintilante Também essa paleta Vou colocar aqui embaixo, ó Só um pouquinho Só pra dar uma iluminada aqui embaixo da sobrancelha O nariz tá coçando Por causa da base Colocar um pouquinho aqui embaixo Vou limpar aqui o pó Porque eu deixo ele Caso a sombra aqui de cima caia no pó de baixo Aí é só varrer que não suja a pele, entendeu? Por isso que eu deixo o pó aqui Na hora que eu tô fazendo sombra Ó Minha pele não fica suja Gente, lápis de olho eu não vou passar Até porque eu tô esperando na velha rainha Lançar um lápis de olho nude Clarinho bege Pra passar na linha d'água Então eu vou deixar sem nada Vou voltar na paleta que eu assumei aqui em cima Isso daqui, ó Vou colocar um pouquinho aqui no comecinho Vou pegar aqui E vou colocar aqui embaixo, ó Só aqui no começo aqui, ó Até a metade assim, ó Porque eu também gosto desse efeito Como eu não vou passar nada na linha d'água Ó, tá vendo? Vou passar só ele E bastante máscara de cílios Bastante máscara de cílios, tá? Ó, marquei Tá bom? E de máscara de cílios vai ser essa daqui, né? Ó, a Power Que eu também amo de paixão Vou passar e já volto Pronto, amigas, olha Passei a máscara Dei uma cadadinha aqui Vou esperar secar pra poder limpar Vamos de blush e shiny color Que é o blush que eu mais tô usando É o blush bronze charm Tô usando muito ele esse mês Que ele é muito bonitinho Muito fofinho Delicado, sabe? Ó, ele é bem delicadinho Vou passar bastante Que eu tô gostando de uma chinelada, gente Tô gostando de uma chinelada de blush No meio da cara Ó, vou aqui também Vou esperar secar e eu passo cotonete, tá? Aqui no ossinho também eu gosto E um pouquinho aqui embaixo, tá? Bronze charm Blush lindo E de batom Nós vamos nesse maravilhoso aqui Olha, gente Da Ultrafix Muito bom Laranja queimado Vou passar ele porque ele é lindo Lindo, olha Que batom lindo, gente Ele é Olha que batom lindo, gente Só acho que não combinou tanto com o meu olho Mas ele é muito bonito Eu tinha que passar ele Tá muito lindo Vou limpar aqui esse Rímel aqui Será que secou? Secou Ó Espera secar Depois ele com o cotonete, ó Sai tudo Não mancha a pele Mas a senhora tem que esperar ele secar, viu? Senão vai borrar tudo Ó Ele sai inteiro Praticamente E pronto, minha amiga Essa foi a nossa makezinha Com a abelha da rainha O que vocês acharam? Comentem se vocês gostaram dessa make, ó Se for ver uma make Não é uma make pesada Mas também é uma make simples, né? Mas eu gostei Achei que ficou muito bonitinho, olha O que vocês acharam? Comentem bastante, tá bom? Só com produtos da abelha rainha Tem vários contatos aqui embaixo Caso vocês queiram adquirir, tá? Porque são produtos que vale a pena ter Bem dizer Acho que são os melhores produtos da abelha rainha São esses que eu usei aqui hoje São os produtos que eu mais gosto de usar Então se você gostou Minha amiga Coisa linda Deixa o like do amor E se inscreve nesse canal, tá? Eu te espero aqui no próximo vídeo Ah, e outra coisa Deixa aqui embaixo Sugestões De vídeos com a abelha rainha, tá? Eu sei que vocês gostam Quer saber um pouquinho mais Coloca aqui embaixo sugestões Que eu faço vídeo Sim, senhora Pra vocês Vai também no meu Instagram Ela tem bastante coisa legal Da abelha rainha Tem vários videozinhos rapidinhos Sabe? De make De rotina facial Então vai lá também Deixa um coraçãozinho Na última foto, tá bom? Minha vida E me segue, né? Me segue pra gente ficar mais junto Um beijo nesse coração lindo Que eu amo Coisa rica Obrigada pela sua presença A gente se encontra aqui Amanhã no próximo vídeo Estaremos juntas novamente, tá bom? Te espero Beijão e até lá Tchau Tchau